A crítica notícia, oferecimento Academia Cajim, cuidando de gerações. Na CAA, você é o melhor. Dicas cosméticos, são oito maravilhosas linhas de tratamento para o seu cabelo. Axis, soluções para a sua empresa crescer. Na CAEP Materiais e Construção, tudo é mais barato. Avenida Altaquim, 868 Tancredo Neves. Supernova, aqui é muito mais economia. Quem compra, recomenda. Nacional G3, melhores condições e mais agilidade. Olá, muito boa noite para você. Começa agora a crítica notícia especial de sábado, destacando a tragédia no Rio Grande do Sul. Rio Guaíba fica abaixo do nível de inundação pela primeira vez em um mês. E veja também, no caso de Jacardoso, Marlisson Dantas, suspeito de integrar a seita que fazia uso deliberado da ketamina, passa por audiência de custódia em Manaus. Hoje tem curraldo garantido no bumbódromo, na verdade no sambódromo de Manaus. E em Parintins, o Capichoso faz um ensaio show no curral Zeca Cibelão. É agora, no seu jornal preferido de todas as noites, que já começou. Olá, muito boa noite para você. Mais uma vez a gente começa essa edição falando da tragédia no Rio Grande do Sul. Hoje o lago Guaíba ficou abaixo do nível de inundação pela primeira vez em um mês. O Igor Damasceno atualiza agora para a gente o que será novidade daqui para frente, o que pode significar isso. Muito boa noite, Igor, para você. O que a gente pode esperar daqui para frente, principalmente para a população? Já é a descida de verdade? Pode haver um repiquete, como a gente chama por aqui, o Rio desce e depois sobe de novo ou não? Conta para a gente, atualiza tudo aí, Igor. Boa noite para você. É um alívio para os gaúdos, né, Rose? Mas a...